Você é meu caminho, meu vinho, meu vício desde o início. Estava você, meu bálsamo benigno, meu signo, meu puro, porto seguro, onde eu vou ter? Meu mar e minha mãe, meu mel e meu champanhe. Visão do espaço sideral, onde o teu som se afoga, meu fumo e minha ioga. Você é minha droga, paixão e carnaval, meu zen, meu bem, meu mal. Meu zen, meu bem, meu mal. Meu bem, meu zen. Você é meu caminho, meu vinho, meu vício desde o início. Estava você, meu bálsamo benigno, meu signo, meu puro, porto seguro, onde eu vou ter? Meu mar e minha mãe, meu medo e meu champanhe. Visão do espaço sideral, onde o teu som se afoga, meu fumo e minha ioga. Você é minha droga, paixão e carnaval, meu zen, meu bem, meu mal. Meu zen, meu bem, meu mal. Meu zen, meu bem, meu mal. Amém. 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 Amém.